Olá, queridos alunos! Nesse aulão, nós vamos lembrar algo que é muito importante para vocês em toda a vida matemática. A multiplicação e a divisão por 10, 100 e 1000. É muito fácil, você vai adorar essa aula, porque você sabia que quando eu quero dividir qualquer coisa por 10, 100 ou 1000, ou multiplicar qualquer coisa por 10, 100 ou 1000, eu não preciso fazer conta. Isso mesmo, não precisa fazer conta, só precisa saber os macetes, as formas mais fáceis que nós vamos relembrar nessa aula, mas já foram ensinadas nas aulas síncronas durante esse ano. Então, vem comigo. Primeiro item, para multiplicar qualquer número por 10, basta acrescentar um zero. Isso mesmo, quando você está fazendo uma conta de qualquer número vezes 10, é só você fazer ele mais um zero. Por exemplo, 8 vezes 10 é 8 mais um zero, ou seja, 80. E 12 vezes 10, prof? É fácil, é 12 mais um zero, ou seja, 120. E 585 vezes 10, professora? Também é muito fácil. É só fazer o 585 e acrescentar um zero. Em todos os casos, eu apenas repeti o número que eu já tinha e coloquei um zero a mais. Sempre que eu vou multiplicar, eu tenho que acrescentar zeros do lado direito da palavra, no final da palavra, tá bom? Porque senão eu não consigo mudar o valor do número e daí não dá certo. O zero, quando eu estou multiplicando, eu coloco no finalzinho. Está vendo? Ficou quase a mesma coisa, só que com o zero no final. Mas existe um problema. Agora vocês fazem contas com o número que tem vírgula. E se tiver vírgula, não adianta pôr o zero. Não dá certo. Se o número tem vírgula, você tem que usar outro macete, outro caminho fácil. Olha só, para multiplicar qualquer número por 10, eu posso também, e essa regra serve para qualquer número, mudar a vírgula uma casa para frente. Para frente é para o lado direito do número, em direção ao final dele. Para trás, daí seria para o lado esquerdo, em direção ao começo, tá bom? Olha só, aqui eu tenho o número 0,8, e eu quero multiplicar por 10. É só eu tirar a vírgula daqui e pôr uma casinha para frente. Que número é esse que se formou? 8. Como esse zero aqui na esquerda está sobrando, eu posso tirar ele. E como não tem nada depois da vírgula, eu posso tirar ela. Mas eu entendi que eu peguei e coloquei a vírgula uma casinha depois e mudei esse número de 0,8 para 8, só mudando a vírgula de lugar. Agora, vamos ver como que fica o 0,12. Bem, a vírgula está aqui e ela tem que ir uma casinha para frente, ou seja, para cá. E agora, que número aqui formou? 1,2. E esse zero que está sobrando aqui? Esse zero que sobrou, eu tiro ele. 0,12 vezes 10 é 1,2. Nossa! É tão fácil como pôr o zero. Só que aqui, como já tinha vírgula, eu aproveito para mexer na vírgula. Com um número que não tem vírgula, também dá para fazer isso. É só você imaginar que a vírgula está na unidade e tem que ir uma casinha para frente. Ou seja, você tem que pôr um zero para que a vírgula possa ir uma casinha para frente. Mas, quando o número tem vírgula, não adianta pôr o zero apenas, né? Eu tenho que tirar a vírgula do lugar onde ela está. Então, observe aqui. 5,85. A vírgula está aqui, depois do 5. Se eu quero multiplicar por 10, eu tenho que andar uma casinha para frente e ela vai para depois do 8. 58 vezes 5. Nossa, prof! Eu nunca imaginei que multiplicar o número com vírgula pudesse ser tão fácil. Só que essa regra só vale se você está multiplicando por 10, 100 ou 1.000. Não esqueça disso. Agora, vamos lembrar como que nós fazemos para multiplicar qualquer número por 100. Bem, é muito fácil. Quando eu quero multiplicar qualquer número por 100, basta eu acrescentar dois zeros. Então, aqui eu tenho um 8. Se eu quero multiplicar por 100, eu tenho que pôr dois zeros. 8 vezes 100 é 800. Aqui embaixo, eu tenho um 12. Se eu quero multiplicar por 100, eu tenho que acrescentar dois zeros. 1, 2, 1.200. Aqui embaixo, eu tenho 585. Se eu quero multiplicar por 100, eu tenho que acrescentar dois zeros. Aí, para eu conseguir ler direitinho o número grande, eu não esqueço que eu posso contar três casinhas e pôr um ponto. Facilita a minha leitura. 58 mil e 500. Ah, muito bem! Só que, às vezes, o número vai ter vírgula. E daí, não vai ser só colocar dois zerinhos, porque eu vou ter que mexer a vírgula de lugar. Então, olha só. Aqui eu tenho novamente os números com vírgula. 0,8 multiplicado por 100. Eu tenho que pegar a vírgula que está aqui e andar duas casinhas, mas tem um problema. Não tem duas casinhas para a vírgula andar. Isso mesmo, só tem uma. Então, eu vou colocar um zero para que tenha duas casinhas. Aí, eu pego a minha vírgula que estava aqui e passo duas casinhas. Não esqueça que, se ficar um zero sobrando aqui do lado esquerdo, eu posso apagar ele, porque os números não são escritos assim, com zeros à esquerda, não tem necessidade de ele ficar ali. E, se a vírgula ficar sozinha no final, não tiver ninguém depois dela, ela tem que ficar invisível. 0,8 vezes 100 é 80. Vamos fazer de novo para entender melhor? Agora, eu tenho 0,12. Ah, aqui vai ser fácil, porque quando eu multiplico qualquer número por 100, basta pegar a vírgula e andar duas casinhas para frente, ou seja, a vírgula vem para cá. Como esse zero ficou sobrando, eu apago ele. Como a vírgula ficou no final, eu posso apagar ela também. 0,12 vezes 100 é 12. E agora, 5,85. Eu tenho que tirar a vírgula daqui, andar uma, duas casinhas e a vírgula ficaria no final. Como a vírgula ficaria sozinha no final, eu posso deixar ela invisível e pronto. Já fiz todas as minhas multiplicações por 100, apenas mudando a vírgula de lugar. Agora, presta bem atenção. Para multiplicar qualquer número por 1.000, isso mesmo, basta acrescentar três zeros. Então, eu tenho 8 e eu quero multiplicar por 1.000. É só colocar 1, 2, 3 zeros e pronto. 8 vezes 1.000 é 8.000. Aqui embaixo, eu tenho 12. Se eu quero multiplicar por 1.000, basta colocar três zeros. 1, 2, 3. Opa! 3. Agora sim. 12 vezes 1.000 é 12.000. E se eu tiver qualquer número, independente do tamanho dele, e for multiplicar por 1.000, basta colocar três zeros. Só que essa regra não funciona assim se o meu número tiver vírgula. Aqui ficou 585 mil. Aqui ficou 12 mil. E aqui ficou 8 mil. Se eu colocar o pontinho, separando as classes, fica bem mais fácil fazer a leitura do número. Mas, se o número tiver vírgula, eu vou ter que pensar nele como mudar a vírgula de lugar, não é mesmo? Porque já tem uma vírgula ali e eu preciso respeitar essa questão. Então, não adianta só colocar três zeros que não vai ficar certo. Então, aqui eu tenho 0,8. Quando eu quero multiplicar o número por 1.000, eu preciso ou colocar três zeros ou mudar a vírgula três casas para frente. Só que aqui só tem uma casa para frente da vírgula. Então, eu tenho que criar mais duas para poder tirar a vírgula daqui e colocar 1, 2, 3 para frente. Aí, ficou estranho. Eu nunca vi um número assim. Claro, porque o zero à esquerda eu tenho que tirar e a vírgula no final tem que ficar invisível. Pronto. 0,8 vezes 1.000 é 800. Vamos ver como fica 0,12? Ah, o 0,12 já tem duas casinhas. Só que eu tenho que andar três. Então, eu tenho que criar a terceira casinha, tirar a vírgula de onde está e contar 1, 2, 3. Viu? Ficou no final. Mesmo caso, o zero que está à esquerda desaparece e a vírgula fica invisível. E o último aqui, 5,85. A vírgula tem que andar três casinhas, mas só tem duas. Eu crio uma nova casinha e tiro ela daqui e venho para o final. Como os números naturais que não têm a parte decimal não precisam de vírgula no final, eu torno ela invisível. Pronto. Agora que você já lembrou como multiplica 10, 100 e 1.000 por qualquer outro número, não é mesmo? A gente pode lembrar como que divide qualquer número por 10, 100 ou 1.000. Vem comigo. Para dividir qualquer número por 10, basta retirar um zero. Ah, prof, então 80 dividido por 10 é 8. 1.200 dividido por 10 é só tirar um zero, fica 120. 5.000 dividido por 10 é só tirar um zero e fica 500. Você pode perceber que para dividir qualquer número por 10 é só cortar um zero, independente de quantos zeros tenha. Só que nem todo número termina com zero. E aí a gente precisa saber que eu também posso dividir qualquer número por 10, mudando a vírgula uma casinha para trás. prof, mas 8 não tem vírgula. Tem sim, todo número tem uma vírgula, só que em alguns números a vírgula é invisível. A vírgula do 8 está depois dele, porque toda a vírgula fica do lado da unidade. Se não tiver a parte decimal, a vírgula fica invisível. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar a vírgula daqui e colocar uma casinha antes. Mas prof, não pode ter o número vírgula 8, com certeza. Se não tem nada antes da vírgula, eu tenho que representar com zero. 8 dividido por 10 é 0,8. Qualquer número eu posso dividir por 10 apenas colocando a vírgula uma casinha para trás, ou seja, para o lado esquerdo. Observe aqui, 12,4. É só eu tirar a vírgula daqui e pôr uma casinha para trás, 1,24. 12,4 dividido por 10 é 1,24. E aqui? E aqui? 5,85. A vírgula está antes do 5. Ela tem que vir uma casinha para trás, ou seja, aqui. Como nenhum número pode começar com uma vírgula e não tem nada antes dela, eu tenho que indicar que não tem nada antes dela usando o zero. Fácil, não é mesmo? A mesma lógica que a gente vai usar para divisões por 100 e por 1.000. Olha só. Para dividir qualquer número por 100, basta retirar dois zeros. Olha só. 800 dividido por 100 é 8, porque eu tirei dois zeros. 1.200 dividido por 100 é 12, porque eu tirei dois zeros. 5.000 dividido por 100 é 50, porque eu tirei dois zeros. Fácil, não é mesmo? Só retirar os zeros e eu já consegui fazer todas essas divisões. Só que, prof, nem todo número tem dois zeros para ser tirado. Alguns números não terminam com zero. E é aí que eu tenho que entender que também eu posso dividir qualquer número por 100, mudando a vírgula duas casas para trás. Isso mesmo. Olha só como que funciona. Eu quero dividir 8 por 100. 8 não tem vírgula, prof. Tem sim. Todo número tem vírgula. Fica do lado da unidade. Mas, se não tiver a parte decimal, a vírgula fica invisível. Eu tenho que pegar essa vírgula e voltar duas casinhas para trás. Mas, eu só tenho uma, que é a do 8. Então, eu vou pegar e vou pôr mais um zero para fazer duas casinhas e vou pôr a vírgula aqui. Ela deixou de estar aqui e agora está aqui. Como eu já sei que nenhum número pode começar com vírgula, eu completo com zero antes da vírgula. 8 dividido por 100 é zero vírgula. 0,8. 0,08. E agora, vamos ver como fica 12,4 dividido por 100. 12,4 dividido por 100, eu tiro a vírgula daqui e volto uma, duas casinhas. Ah, como o número não pode começar com a vírgula, eu completo com zero. 12,4 dividido por 100 é 0,124. E vamos ver 58,5 dividido por 100. A vírgula está aqui. Ela vai ter que sair daqui e andar uma, duas casinhas para trás. Ou seja, opa, 0,585. Por quê? Para dividir qualquer número por 100, eu só preciso mover a vírgula duas casinhas para trás, em direção ao lado esquerdo da palavra. Tá bem? Agora, vamos ver como é que nós fazemos para dividir qualquer número por 1.000. Bem, muito fácil. Para dividir qualquer número por 1.000, basta retirar três zeros. 8.000 dividido por 1.000 é 8. 12.000 dividido por 1.000 é 12. 50.000 dividido por 1.000 é 50, porque em todos os casos eu tirei três zeros. Então, eu já sei as respostas sem ter que fazer nenhuma conta, não é mesmo? Mas, nem todo número tem três zeros para serem tirados. Nem todo número termina com zeros. Nesse caso, nós temos que mudar a vírgula três casas para trás. Mas, prof, o 8 não tem três casinhas para eu ir para trás. Ele não tem nem vírgula. Todo número tem vírgula. Olha só, o 8 tem uma vírgula, só que ela é invisível porque não tem nada depois dela. Essa vírgula tem que voltar uma casinha, que é o 8. Mais uma casinha que não tem, então, eu vou completar com zero. E mais uma casinha que não tem, eu vou completar com outro zero. Agora, eu posso pegar a vírgula e colocar um, dois, três casinhas atrás. E eu não preciso mais deixá-la aqui. Como nenhum número pode começar com vírgula, eu sei que eu tenho que indicar que não tinha nada antes da vírgula usando o zero. Agora, vamos ver como fica com 12,4. A vírgula está aqui antes do 4. Eu tenho que fazer ela ficar três casinhas antes ainda, para trás. Um, dois. Como eu não tenho a terceira casinha, eu crio ela. E aí, eu ponho a vírgula e completo com zero para que a gente saiba que não tinha nada antes da vírgula. 0,0124. É o que acontece quando a gente divide 12,4 por 1.000. E o que vai acontecer quando dividimos 58,5 por 1.000? É só pegar a vírgula que está aqui e andar. Um, dois. Como eu não tenho a terceira casinha, eu crio ela. E coloco a vírgula. E completo com a vírgula antes do zero. 0,585. Ou seja, graças a Deus que dá para fazer essa conta só mudando a vírgula de lugar. Porque olhando pelo tamanho do resultado, ia ser uma conta gigante de divisão, não é mesmo? Mas não é impossível. Porém, ainda não é conteúdo do quarto ano. Fazer contas dessa forma, usando a chave e fazendo a divisão. Isso vocês vão aprender mais para frente. Por enquanto, vocês precisam saber que vocês podem dividir qualquer número por 10, 100 ou 1.000, retirando 1, 2 ou 3 zeros. Ou mudando a vírgula de lugar. 1, 2 ou 3 casinhas. E que vocês podem multiplicar qualquer número por 10, 100 ou 1.000, acrescentando o zero. Ou mudando a casinha para frente. 1, 2 ou 3 casinhas. O importante é vocês entenderem que, quando vocês estão dividindo, a vírgula tem que ir para trás, para que o número fique menor. Ou seja, para o lado esquerdo, para o lado onde começa o número. Então, todos os zeros que vocês tiverem a acrescentar na divisão, que vocês precisarem acrescentar, têm que ser acrescentados para o lado esquerdo. Porque a divisão acontece para o lado esquerdo, para trás, em direção aonde o número começa. E, toda vez que você estiver multiplicando, você vai acrescentar os zeros e colocar a vírgula para frente, em direção ao lado direito, o lado onde o número termina. Porque, na multiplicação, o número aumenta. Então, a gente coloca os zeros e a vírgula para o lado direito, para o lado que aumenta, para o final da palavra. E, quando a gente divide, o número diminui. Por isso, a gente coloca o zero ou a vírgula para o lado esquerdo, que é o lado que diminui o número, não é mesmo? Você pode ver que as palavras começam a ser escritas da esquerda para a direita. E o número também começa a ser escrito da esquerda para a direita. A parte da esquerda é a maior e a parte da direita é a menor. Por isso, que, quando nós queremos aumentar o número, a gente coloca o zero no final, lá depois da unidade. Porque a gente transforma aquela unidade em uma dezena e o número aumenta. Mas, quando a gente quer diminuir o número, a gente tem que colocar os zeros e a vírgula para o lado esquerdo, porque aí o meu número, por exemplo, que tinha uma ordem grande, vai acabar ficando em uma ordem menor. Se era uma unidade, vai virar um décimo. Se era um décimo, vai virar um centésimo. E, assim, o número diminui. Então, não se esqueçam, a divisão sempre acontece para o lado esquerdo, tanto o zero quanto a vírgula. Vai para o lado esquerdo, que é o lado onde o número começa. E a multiplicação sempre a gente coloca vírgula ou zeros do lado direito, que é onde o número termina. E, assim, você nunca vai errar quando estiver usando esses macetes para dividir por 10, 100 e 1.000. Agora, você vai fazer o próximo passo. Você vai usar essas técnicas muito fáceis, que não precisam de continha, para fazer divisões por 10, 100 ou 1.000. Se você não entendeu, se você ficar com dúvida, é só me chamar. Eu te explico de volta até você entender. Porque, quem sabe fazer divisões assim, sem precisar fazer conta, só mudando a vírgula de lugar, consegue fazer as atividades mais rapidamente e também consegue resolver problemas com mais facilidade. Espero que você tenha gostado de aprender essa matemática que não tem continha. Um beijo e até o próximo aulão. Tchau! Tchau!